Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Então vamos começar mais um vídeo Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Parece que esse olho meu tá meio inchado, mas não liga não, faz parte Eu tava com muita saudade de vocês, eu sei que fiquei um tempo aí sem postar vídeo É que as coisas tão muito corridas pra mim, minha meta era postar um vídeo por semana Mas nem isso eu tô conseguindo, eu já tô dois meses sem postar vídeo no canal Mas sabe o que acontece? É que quando a gente fica sem postar vídeo, acaba criando um bloqueio na cabeça Que você não consegue mais ter ideia de vídeo E quando isso acontece, fico muito bolado E depois de várias tentativas, se esse vídeo estiver sendo bom, eu vou postar ele Eu já não posso ficar mais dois meses sem postar vídeo no canal, isso é muito errado Eu tenho que postar vídeo pra você Então já se inscreve no canal, deixe seu like, porque agora está começando mais um Priquita Responde Qual o seu maior objetivo? Bom, meu maior objetivo é que eu consiga atingir minha meta, né? De fazer um vídeo por semana no canal, que tá sendo muito difícil, mas eu vou conseguir ainda fazer isso, hein? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Além do YouTube, o que mais você faz? Além de eu fazer vídeo pro YouTube, eu trabalho em um posto de gasolina Eu sou aqueles bonecos lá que fica mexendo, tá ligado? Aqueles bonecos de posto Tô zoando, sou frentíssimo Mas muita pessoa acha que eu ganho dinheiro fazendo vídeo pro YouTube Não, eu não ganho, eu faço porque eu gosto Com o que você não pode sair de casa sem? Bom, eu não posso sair de casa sem a juju, né? Tem que ficar no estilo, mano Como é ser traficante? Mano, olha a pergunta que vocês me mandam Tão me perguntando como é ser traficante Só porque eu tenho um bigodinho, quer dizer que eu sou traficante? Nada a ver, mano Nada a ver Como você faz pra ser tão trouxo? Não dá pra fazer ser como eu Porque eu já nasci assim Lindo demais Fale 10 coisas sobre você No caso, sobre eu, né? Tá, vamos lá Legal, chato, lutador de artes marciais Trouxa, viciado em videogames Milionário, iludido Charmoso, musculoso Doido, famoso Olherudo Raivoso Acabei falando 3 É hora que eu fico doido fazendo responder essas perguntas aí Namora há quanto tempo? Bom, hoje eu tô namorando há um ano e sete meses É, quem diria que eu ia conseguir? Tô louco? Quando você e Patrícia pretendem morar junto Calma aí, gente A gente tá só namorando Talvez não agora Por causa que eu ainda não moro sozinho Não tenho minha casa Mas isso é uma pergunta que eu não sei responder A gente não sabe dia de manhã O que você diria se sua namorada dissesse que estava grávida? Bom, eu diria que acho que agora é a hora de morarmos juntos Por que as mulheres têm o dom de complicar tudo? Até as coisas mais simples Bom, primeiramente porque as mulheres são as mulheres Os homens não seriam nada sem as mulheres Mas pensando bem As mulheres precisaram de nós para poder ser feita, né? Ela costela Pegou as costelas Acho que o jogo virou, não é mesmo? Do que você tem mais medo? Bom, o que eu tenho mais medo é que vocês assistam esse vídeo E não deixam o like e não se inscrevam no canal Por favor, faz isso Eu preciso Por favor Qual é a rotina do seu dia a dia? Acordar, trabalhar, dormir Acordar, trabalhar, dormir Acordar, trabalhar, dormir Acordar, trabalhar, dormir Qual o seu maior sonho? Bom, meu sonho é que meu canal dê certo E vocês já sabem disso Você já contou seus passos enquanto você anda? Ainda não cheguei nesse nível de doidura, mano Sério Ainda não Por ser Cuiabano, você passa o dia dançando no lambadão, hein? Tomando tchau com o bolo? Nossa, mano Os caras viajam Achando que vai a barra Tio Por ser Cuiabano, eu passo o dia inteiro no calor, velho Tu sabe quanto calor que é a cidade aqui, mano É calor demais Muito calor, velho Quando faz frio, a gente não aguenta Porque é muito calor Mano, eu não me lembro bem Mas eu acho que eu sonhei com esse nome E acabei colocando esse nome como um canal Que eu queria criar E criei esse nome chamado Zepriquita Entendeu? Qual a sua bebida preferida? Ah, chegou a melhor Água Suco Refrigerante Leite Chá Vinho Café Cachaça Coró Catuaba Resminor Balalaica Vodka Tequila Whisky Absolute Jamel 51 Passaporte Johnny Walker Jack Daniels Absolute Ciroc E aquele pouquinho de água de vergonha na cara É, isso não pode faltar E aquele outro gole de dignidade Você pretende trabalhar só fazendo vídeo pro YouTube Ou pretende trabalhar em algo mais? Bom, gente, meu sonho era ganhar dinheiro fazendo vídeo pro YouTube Eu não ganho Não, não ganho Esse é o meu objetivo Ganhar dinheiro fazendo vídeo pro YouTube Todo mundo acha que é fácil, mas não é Mas esse nome ainda é na luta, dia a dia Você já usou algum tipo de droga? Nunca usei, porém eu não preciso Porque de droga aqui já basta eu Tô brincando Eu já sou muito doido, naturalmente Então se eu usasse droga Eu não ia prestar E não pretendo usar droga Se liga no meu relajinho Não Como decidiu começar a fazer vídeo pro YouTube? Foi bom, mano Na época que eu estudava Duas amigas minhas chegaram e falaram Mano, isso é muito legal fazer vídeo pro YouTube Mentira, viada Eu era chato demais Porque eu perturbava todo mundo da escola Eles pegaram e falaram Faz vídeo, vai fazer alguma coisa do seu vídeo Não faz nada Vai logo Sai fora, cuzão Foi assim, viado Foi assim mesmo Bom, gente Eu já tô fazendo esse vídeo aqui Tarde, eu preciso terminar Porque eu tenho que ir pro serviço trabalhar Ai, eu tenho trabalho, viado Eu tenho que ir pro serviço trabalhar Então eu tenho que terminar Finalizar o vídeo Porque eu vou tomar banho Comer, escovar dente Escovar dente não Porque eu já escovi Os caras vão achar que eu sou porco Falei pra falar só Então é isso aí Se inscreve Deixa seu like Compartilha Comente E E Dá ideia de eu fazer mais vídeo E eu vou voltar Eu vou voltar Pode crer, é nóis Pode crer, pode crer Não, não, não